Quinta-feira de espocrato, axé, sertanejo e forró foram os ritmos que embalaram quem foi curtir essa noite. A dupla Bruni Marrone levou o público a delírio, cantando seus principais sucessos. A dupla Bruni Marrone levou o público a delírio, cantando seus principais sucessos. O Santana levantou o público ao som do axé e do ritmo baiano. A dupla Bruni Marrone levou o público a delírio, cantando seus principais sucessos. O Tony e a Paula estão aqui com a nossa equipe para conversar um pouco, falar dessa sensação de participar mais uma vez esse ano. E aí Tony, o Festival Espocrato aqui da região do Cariri, a banda da região, como é que subiu esse palco mais uma vez? É bom demais, várias edições a gente já participou, mas sempre uma emoção diferente. 2019 bombando, a gente na quinta-feira aqui o público foi para cima. Quando o público agita, sabe os nossos sucessos, isso é maravilhoso e a gente fica gratificado demais por esse carinho, essa atenção que todos têm pela gente. E claro, a gente quer levar o melhor da música para todo mundo, né? E na quinta-feira de Espocrato, uma das atrações seria o Gabriel Diniz, que morreu no mês de junho deste ano. A organização do Festival Espocrato fez uma homenagem ao cantor. A organização do Festival Espocrato fez uma homenagem ao cantor. A organização do Festival Espocrato fez uma homenagem ao cantor. A organização do Festival Espocrato fez uma homenagem ao cantor. E para encerrar, a noite teve muito forró com o Zé Cantor. Mais uma atração do Festival Espocrata é ele, o Zé Cantor, que participa mais um ano dessa festa tão grandiosa aqui na cidade do Espocrata. Zé, como é que está de volta ao festival? Para mim a satisfação, a expectativa está maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano. E para encerrar hoje, fechar com chave de ouro, a quinta-feira aqui do Espocrata. Você está lançando um novo DVD, né? Pois é, nós lançamos o nosso DVD, lançamos também a Farra do Zé, parte 1. E vamos lançar agora a Farra do Zé, parte 2. E está vindo aí também forró de cabra marcha, aguarda, hein? O que não falta é novidade. Eu era só um rocinho na minha estação Meu corpo não era a sua dimensão O nosso caminho não era a nossa ligação Mas não sentindo falta da cama lá As roupas vêm na casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar